Conforme o mundo avança, a gente está avançando tecnologicamente com eles. Desde a escola eu sempre fui apaixonada por química e aí eu achei que eu queria um curso, mas acabei conhecendo engenharia de materiais e vi que era realmente o que eu queria. Assim como a química, tem muito de exata e teórica junto, então o curso também traz isso. Traz muitas matérias exatas, muitas teóricas e também muitas práticas em laboratório de química experimental. No curso a gente estuda muito as três classes, quatro classes de materiais, que seria a cerâmica, metais, polímeros e os compósitos. Então a gente estuda desde a estrutura da matéria-prima, o processamento e o produto final. Então a gente é capacitado a melhorar o processo e o produto final. Hoje em dia os nossos estudantes de engenharia de materiais, cada um tem algum estagiário ou já estão contratados em vários tipos de empresas. Temos alunos em metalúrgica, em fundição, em cerâmica, em pesquisa aqui no IPARC, em indústrias de tinta, eu trabalho atualmente numa empresa de tintas. Aqui na região a gente tem muita área e fora daqui também é possível encontrar vários empregos. Então basicamente o curso trabalha com um produto de desde um talher até um material mais tecnológico. Então basicamente o curso trabalha com um produto de desde um talher até 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 um Legenda Adriana Zanotto